Sr. Ministro, eu começaria por ainda ir atrás, porque eu acho que o Sr. Ministro de facto continuou a reconhecer muito mal a economia passada. Sr. Ministro, quem destruiu, quem desindustrializou o país foi os governos do PSD, do CDS, acompanhados pelo PS, processo de liberalização e privatização. Quem destruiu a siderurgia nacional? A nossa metal ou mecânica pesada? A nossa química pesada? Já não falo da PAC e das pescas e da marinha mercante. Quem é que liquidou isto, Sr. Ministro? Quem foi, Sr. Ministro? Oh, Sr. Ministro, em termos de investimento, o Sr. Ministro também conhece mal. Sr. Ministro, há um pico do investimento público em 80 nos fins da década de 70. Daí desce até ao início dos governos do professor Cabaco Silva, sobe até 95, até ao fim, torna a subir até ao fim do consulado do professor Cabaco Silva, e desde aí desce interruptamente. O Sr. Ministro não conhece, de facto, o ritmo do investimento público no nosso país e, portanto, não atribua a quem não tem responsabilidade. E eu vou terminar, Sr. Presidente, dizendo ainda estas duas questões. O Sr. Ministro não me respondeu a questões sobre a lei da concorrência, sobre privatizações, sobre energia, por exemplo, sobre congeneração, se foi feito um estudo ou não sobre falsas e verdadeiras falsas... Temos mesmo de terminar, Sr. Deputado. ...que disseram, sobre as contrapartidas. Os dias falaram aqui da poupança de mil milhões de euros. Sr. Deputado, temos de terminar. E não falam dos 2.200 milhões de euros se o Estado português está a ser prejudicado... E vou terminar, Sr. Presidente, só fazendo uma pergunta ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro, o país tem os mais baixos salários da Europa. Os senhores têm em cima da mesa uma política para os tornarem ainda mais baratos. Porquê é que não somos aqueles que temos maiores produtividade e competitividade? Sr. Deputado, temos de terminar. Qual é o milagre que vai acontecer se pressionando os salários em baixo? E o Sr. Ministro não tem dúvidas nenhumas que todas as medidas tomadas, inclusive esta última anunciada, relativamente ao novo agravamento do subsídio... Sr. Deputado, temos de terminar. ...do subsídio de indemnização, do apoio de indemnização aos trabalhadores, é para baixar o preço da mão de obra. Como é que vocês, depois disto tudo, continuam a dizer esta enormidade é que isto vai significar para melhorar a produtividade e portavé-la à competitividade das empresas de poderes? Sr. Presidente, eu gostaria de fazer esta interpelação apenas para que ficasse registado que o Sr. Ministro faz aqui uma grande conversa completamente ouca e vazia, generalista, mas não responde de facto às questões que são colocadas. Com a interpelação. De caso muito concreto do problema das contrapartidas ou das observações que foram feitas sob a lei da concorrência. Mas eu gostaria ainda, Sr. Presidente, que pudesse ser distribuído ao Sr. Ministro um a dois gráficos sobre o percurso do investimento em Portugal desde 1953 até 2009. Tenho pena de não o ter atualizado, mas não faz diferença. Eu farei a distribuição. Segundo as estatísticas longas do Banco de Portugal e do INE, que pelos vistos o Sr. Ministro não conhece. Obrigado. Obrigado.